Eis a tenda de Deus No meio do povo Eis a tenda de Deus No meio do povo Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne rejubilam E exultam de alegria no Deus vivo Eis a tenda de Deus No meio do povo Mesmo o bardal encontra abrigo em vossa casa E andorinha lhe prepara o seu ninho Para nele seus filhotes colocar Vossos altares, ó Senhor Deus do universo Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor Eis a tenda de Deus Felizes os que habitam vossa casa Para sempre haverão de vos louvar Felizes os que em vós têm sua força Caminharão com um ardor sempre crescente Eis a tenda de Deus Eis a tenda de Deus No meio do povo Eis a tenda de Deus Eis a tenda de Deus Amém Eis a tenda de Deus Obrigado.